E aí galera, beleza? Tito Tutoros na área trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês como enviar mensagens que se autodestroem no Whatsapp Bom, pra quem não sabe, o Whatsapp ainda não tem esse recurso de mensagens secretas Como seus rivais Telegram e até Snapchat, então ele tem essa limitação Mas hoje, através de um aplicativo, a gente consegue enviar mensagens secretas Que vão se destruir depois de um período que você quiser De uma forma fácil e bem bacana Não há nenhum risco de banimento, porque esse aplicativo aqui não viola os termos também do Whatsapp E vamos lá então mostrar pra vocês Pessoal, o aplicativo que a gente vai utilizar é esse aqui É o pronto, mensagens secretas Eu já tenho que falar isso aqui pra vocês, que é uma coisa que vai chamar muita atenção quando vocês for baixar A avaliação dele na Google Play está de apenas 2,9 O que é uma avaliação incrivelmente baixa Mas mesmo assim eu resolvi estar trazendo pra vocês porque eu testei o aplicativo Não vi motivo pra ter essa avaliação E ainda tem o fator aqui que só tem 41 usuários que qualificaram o app Então eu falei, vou fazer o vídeo porque eu acho que é uma função legal que muita gente queria ter E quero mostrar pra vocês então um pouquinho mais dessa funcionalidade E como o aplicativo consegue desenvolver isso O link está na descrição do vídeo pra vocês Então eu até recomendo que você baixe, teste e depois avalie o app Pra ter uma análise um pouco melhor, mais clara do aplicativo Então olha só, quando você abre ele, ele pede que você certifique que você tem pelo menos aí 3 anos de idade E também concorde com os termos de uso e também entenda a política de privacidade Um dos pontos negativos aí do aplicativo, é que na verdade muita gente vem falando, é que ele não estava em português Entretanto, como você pode ver, ele já está em português Está todo em português essa tela aqui, então isso é bem legal Aqui então agora a gente vai ter que conceder permissão para a câmera Então não vai falar, ué, mas por que ele está pedindo permissão para a câmera? Esse aplicativo aqui, ele envia tanto foto, que você tira na hora Quanto também texto, então para tirar a foto ele precisa dessa permissão aqui de câmera Ele também envia mensagens com microfone, então ele também precisa ter acesso ao microfone também do seu celular Agora que a gente já concedeu os acessos, tanto de câmera quanto de microfone A gente já está na tela principal do app aqui, e é só você utilizar Bom, vamos lá então mostrar para vocês Então você pode rotacionar a câmera clicando no botãozinho da pessoa aqui E aí você pode tirar uma foto e enviar para o seu contato Você pode também escrever texto clicando nos três riscos aqui E aí você pode escrever a sua mensagem e ela vai desaparecer Essa mensagem pode ter até 200 caracteres, o que é bem legal Você ainda pode selecionar a imagem da sua galeria clicando nesse último botão aqui E pode também gravar um vídeo, então você pode clicar na bolinha vermelha E pode gravar um vídeo aí Então eu vou criar uma mensagem de texto aqui mesmo, vou clicar aqui nos três traços E vou digitar uma mensagem aqui Depois disso você vai selecionar o tempo que ela pode ser vista Então você tem aqui 24 horas Então depois de 24 horas essa mensagem será deletada Você tem 10 segundos, 20 segundos ou as 24 horas que eu já disse Então você seleciona aí, tem de poucos segundos ou de um dia Fica ao seu critério, poderia ter mais opções de tempo Depois que você selecionou o tempo, você pode clicar nesse cadeado aqui E esse cadeado ele impede que a pessoa consiga tirar prints Então com esse cadeado aqui fechado desse jeito A pessoa não consegue tirar prints Feito isso, depois que você digitou a sua mensagem Clique sobre a setinha amarela E aí ele vai mostrar aqui que a sua mensagem está bloqueada e segura de screenshot Se você clica em está bem Aí ele vai gerar pra você um link Você aguarda Beleza, já gerou o link Agora eu posso compartilhar no Whatsapp Eu posso copiar e posso compartilhar onde eu quiser Então aí vem o ponto negativo da coisa Muitas pessoas não confiam em clicar em links como este Que é gerado por ele Porque não tem nenhuma preview de nada Mas vamos abrir ele aqui Então quando você abre o link Ele vai dar que está carregando a mensagem Está desencriptografando Olha só então Aí está falando que eu recebi uma mensagem secreta Eu clico em cima E ele mostra, tá? Teste de mensagem para ser enviada E tem um tempo aqui, ó Que ela vai se autodestruir Olha lá, então Pronto Destruiu Então, ó Sua mensagem secreta expirou Aquele botão Ele serve pra pessoa não conseguir tirar print, tá? Então ele vai clicar, vai conseguir ver Depois que ele tira o dedo Ele não consegue mais ver aquela mensagem Mas se você colocar que a pessoa pode tirar print Então ela vai conseguir ver a mensagem Mas é isso aí Gostou do vídeo? Deixa o seu gostei Compartilha nas redes sociais Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Um grande abraço Fui, valeu Tchau